em um sistema constitucional representativo, que é fora dele, lutam pelo poder em um sistema constitucional representativo, tendem a lutar com o poder de uma maneira mais ou menos parecida. As populações habituaram-se a esperar do poder político que lhes arranja rendimentos ou equipamentos acima das disponibilidades e das possibilidades do país e os resultados por vezes estão mais ou menos parecidos em termos da viabilidade do Estado. Da mesma maneira, Portugal, por condições naturais e de desenvolvimento histórico, não foi beneficiado pelos recursos que lhes explicam as vantagens de terminar os países nos últimos dois séculos, quer recursos naturais, como sejam abundâncias de produzir, ou de facilidades de irrigação, no caso da agricultura, quer de combustíveis fósseis, no caso da indústria, quer de ciclo de qualificações da população. Isto quer dizer que é natural que em momentos diferentes dos últimos dois séculos possamos encontrar situações mais ou menos anólogas. Mas estas características, digamos, estruturais, da situação portuguesa, não nos devem fazer esquecer o que mudou e era sobre isso que gostava de chamar a atenção. Portugal foi um dos países na Europa que mudou mais e mais rapidamente nos últimos 50 anos. Uma sociedade rural da periferia europeia, de pequenas comunidades empregadas na agricultura e enquadradas por uma autocracia, transformou-se numa sociedade urbana ou suburbana, integrada nas instituições da Unidade Europeia, como uma população empregada nos serviços e vivendo em democracia. Em termos de índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas, que engloba, como sabem, a riqueza, a educação e a experiência média de vida, Portugal foi um dos países no mundo que mais progrediu desde 1960, tendo entrado em 1985 no grupo dos países de elevado desenvolvimento humano. Dispensei aqui a apresentação de dados numéricos, porque ia me concentrar nas ideias, mas acho que vale a pena, pelo menos, mencionar um deles, um dos mais impressionantes, que é o índice da mortalidade infantil, que basta para mostrar a mudança extraordinária das condições de vida em Portugal. 77,5 por mil em 1960, para 11 em 1990 e 3,3 em 2006. Por trás desta evolução está um país diferente. Esta evolução extraordinária, que é aquilo que nós chamamos de aumento da esperança de vida, é o aumento da esperança de alguém que nasce sobreviver até a unidade maiores. E aquilo que Portugal, para alguém que nasce em Portugal, aquilo que Portugal podia oferecer em 1912, não tem nada a ver com aquilo que lhe pode oferecer hoje em dia. Não fomos, nem somos, uma sociedade parada. Pelo contrário. Nos últimos 50 anos, rompemos com aquilo que parecia ser um destino de pobreza e de autocracia, a quantidade de gente que em 1960 explicava a existência da ditadura em Portugal, em condição rural do país, dizendo que é bem, mas aquilo só pode ser assim. Só podem viver em ditadura aquelas pessoas, coitados, vejam como é que eles são, nunca hão de ser um país próspero e têm estruturas mentais e condições naturais que os levam a viver desta maneira, nunca hão de mudar. Nós temos casos, alguns casos raros, de alguns académicos que vieram depois para reconhecer o erro que tinham cometido ou fazer esses anos da análise, outros deixavam passar e mudavam o discurso. Mas é preciso pensar que em 1960, se tivéssemos numa conferência como esta, noquéis e desafios, provavelmente nem os mais otimistas aí poderiam talvez prever que menos de 50 anos depois, 49 anos depois, estivéssemos numa sociedade com as características que tem hoje, que tem hoje a sociedade portuguesa. Mudámos coletivamente e mudámos individualmente. Nestes 50 anos, os portugueses mostraram, mais uma vez, uma grande disponibilidade para fazer riscos, para fazer experiências de melhoria de vida. Não é por acaso que cerca de um terço dos portugueses, cerca de 5 milhões, vive fora de Portugal em mais de 120 países. isto é, de uma população que não se conformou com as circunstâncias da sua vida e que, em alguns casos, foi levada a correr o maior risco e a fazer, talvez, a maior experiência, que é sair do seu país, sair das comunidades onde estava para experimentar um novo tipo de vida, em novas paragens, com outras culturas e outras línguas. E adaptá-los. E, em grande número de casos, felizmente, tiveram bastante sucesso. Digo isto sem qualquer intuito para o nosso ano. Não vivemos no melhor dos mundos, em no melhor dos países. Mas digo isto porque o ponto que quero salientar a seguir é que muitos dos problemas atuais de Portugal derivam não da falta de mudança, mas desta mudança, ou de alguns dos caminhos desta mudança. Querei que é outra ideia que, às vezes, não temos presente. Presente. Teremos a considerar a mudança sempre como positiva. Neste caso, o que eu descrevi aqui é uma mudança positiva. Mas esquecemos que a mudança, mesmo quando é geralmente positiva, como a que experimentámos nos últimos 50 anos, e nos trouxe uma melhoria de vida, qualidade de vida, assinalável, não me refiro apenas à vida material, mas à vida intelectual, a minha pergunta é isto, é um livro. Mesmo essa mudança pode ter algumas implicações negativas. E, às vezes, essas implicações negativas podem ofuscar também na análise que fazemos das circunstâncias em que vivemos e das possibilidades que temos para mudar essas circunstâncias. A mudança social em Portugal não se traduziu apenas numa sociedade com melhor qualidade de vida em geral, embora haja ainda desníveis internos, até geográficos, no litoral ou no litoral, numa sociedade com mais habilitações escolares, mas também traduziu-se numa população envelhecida, incapaz de manter o seu nível de renovação geográfica, com pouca mobilidade geográfica, e numa sociedade com baixo capital social, medida que é pelo associativismo, quer pela disponibilidade para confiar em estranhos. É um dos inquéritos mais perturbadores acerca da sociedade portuguesa. Esta grande desconfiança existe entre as pessoas e que é visto nos inquéritos internacionais e que nos coloca a um nível de reis bastante inferiores aos da Europa, às da média da Europa Ocidental e quase muito parecidos com os da Europa Oriental. Começou também com muito menor propensão à poupança do que tinha tido no passado. O Estado, pelo seu lado, continua a considerar-se o principal fator de mudança, sendo dirigido por elites que se consideram a si próprias progressistas, que se desconfiam da sociedade e se oferecem como dirigentes e tutores dos indivíduos. Esta cultura política não é uma característica recente, mas tem uma genealogia longa e complicada na história portuguesa, mas recentemente levou a um entendimento da democracia como uma forma de criação de um povo através da ação do Estado. E assim o que vimos foi um Estado que investiu em infraestruturas de transporte e comunicação, que investiu em qualificações escolares e em sumidade social, mas que, ao fazer estas coisas, monopolizou cada vez mais recursos, muitos dos quais utilizados para consumo e não para investimento, manteve mercados muito condicionados e rígidos, no caso do trabalho ou no caso do arrendamento, e instalou corporações e grupos a quem proporcionou rendas de posição e que, naturalmente, a unha resistir a quaisquer reformas, sobretudo, àquelas que nos serviços públicos visa aumentar a eficiência. Basta pensar na educação, que tem uma das menos eficientes, o serviço público de educação é pessoal, uma das menos eficientes do mundo, atendendo aos recursos que tem. Direta ou indiretamente, abaixo da naturalidade, por exemplo, tem alguma coisa a ver com este estado, basta pensar num lote comum de educação.